Música 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 Quando a barra me acaba, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade morar por mim Só não esquece que eu te amei, sei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar, mas é coisa ligar Querem naquela nossa revoada no colchão Tu não pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar, mas é coisa ligar Querem naquela nossa revoada no colchão Toda a minha mãe é desvão Tchau, tchau Tchau Tchau